Olá, monaguitos! Passados 11 anos, os morangos com açúcar voltam finalmente às televisões portuguesas. E agora, quem queria isto? Aparentemente toda a gente. Mais de um milhão de pessoas se sentaram nos seus espadas às 9h30 da noite, eu acho que era às 9h30 da noite, para assistir ao primeiro episódio da nova temporada dos morangos. Agora... Foi alguma coisa de jeito? Como alguém que participou na figuração dos morangos com açúcar, mesmo que tenha sido só 5 vezes, vou então aproveitar esta oportunidade para dar tanto as minhas opiniões, como alguém que esteve lá dentro, como alguém que odeia profundamente esta série. E para comemorar este momento importante, a nova temporada dos morangos com açúcar, eu decidi fazer cosplay do aluno Coisa da Barra, visto que ele está carregado de badges, e vestir-me como tal. Portanto, o cabelozinho está todo arranjadinho, a barra infelizmente está feita, matem-se, e está um polozinho fechado, as calções eu não tenho roupa beige, e estes... sapatos que eu nunca vou usar na vida outra vez. O episódio novamente começa com aquela abertura dos morangos com açúcar para nos dar um sentimento de nostalgia mesmo forte. Era uma coisa tão simples. O episódio começa, na verdade, com uma festa de celebração dos 20 anos locais da Barra, e aqui somos introduzis a personagens não só antigas, como o Crómio, a Soraya e o Zé Milho, mas também a gente nova, como a Margarida Corsera, a Madeleine Aragão e... É! É o meu filho! Aqui, ou és influencer, ou és invisível. Antes de falar aqui desta Gossip Girl, eu só quero dizer que eu odeio este comentário, porque ela é maioritariamente verdade. Há montes de agências que, quando te vais inscrever, perguntam-te Quantos seguidores é que tens? És influencer? Mas porquê? Mas onde é que seguidores implica talento? Tipo, ok, foi assim que a Margarida Corsera em torno dos morangos, mas tipo... A festa está do Caraças, até que do nada seja a rapariga mais girada do que a Zé da Barra, num estado que implica que, obviamente, consumiu não só uma berigela na casa de banho, mas também uma pastilha de menta, e a produção esquece que isto não é elite, as luzes ficam vermelhas, e é projetado um vídeo da Carol a fazer esse trip. Uma curiosidade engraçada, é que esta cena aconteceu mesmo. Isto foi na véspera de eu ter ido a primeira vez, ou seja, estas gravações foram feitas no dia 25 de Junho, se não me engano, e todos estes olhos viram a rapariga a mostrar as mamis para toda a gente. E eu sei isto porque uma das raparigas da figuração mais tardíssimo, que pronto, quando as mamas apareceram no ecrã, os rapazes começaram logo a fazer comentários. E sinceramente, isso é um bocado urgente. Tipo, a pessoa está a trabalhar e vocês estão a fazer comentários. Tipo, quer dizer, vão fazer o quê? Tirar uma foto? Ou trazer para casa? Ou guardar à noite? Ei, estão óptima? Damos um pequeno flashback, e somos introduzidos a uma nova personagem dos morangos, o Miguel, que está a trocar mensagens com uma rapariga chamada de Surf Girl. Agora, quem é rapariga? Interessa para a história? Não. Um comentário que posso fazer a favor do Miguel, é que em termos corporais, ele de facto parece um aluno secundário, porque somos a ver, ele é magrinho, e tem a forma muscular que ele teria, se praticasse de facto de surf durante o verão. Agora, o resto do pessoal, para além dele e mais dois, claramente, consome creatina desde a creche. E finalmente, somos introduzidos à única personagem que interessa, a Olivia, interpretada pela linda e maravilhosa Madalena Aragão. Queremos comer. Olá, manas. Estamos feitos de fome. Está bem. Está bem. Mete uma mesa, e eu já vou levar o pequeno almoço para descer. E ao que parece, a Olivia tem problemas em casa. Outra vez não, Daniel. Outra vez não. Está bem. Ninus, te passe. Está bem. É a última vez, Olivia. Está bem. É a última vez. Ah, que cinco irmãos são saudáveis. Ninus! Ah, que três irmãos são saudáveis. Isto fomos também, oficialmente reintroduzidos, ao crómio, interpretado pelo Tiago Castro e à Soraya, interpretada pela Rita Pereira, que sempre que está no ecrã, dá uma vontade enorme que a banda lhe tivesse dado um tiro nos corpos. Mas vá, não pode ser má para a Soraya. Aliás, o pessoal todo da figuração que participou nos Morangos de Açúcar da primeira temporada disse que a Rita Pereira é insuportável na vida real também. Portanto, se eles disseram, é porque é verdade. Atirá-los todos para a lareira para ver o que acontece. Bom, infelizmente, os irmãos de Olívia não morreram, um deles simplesmente o seu pulso, mas, felizmente para a Olívia, parece que o pai do Miguel é o diretor da clínica. Simão, regressa aos Morangos com Açúcar, mais uma vez interpretado por Pedro Teixeira e tal como a Soraya, ele podia entrar num avião dar quente e dar uma volta. Quem é fã dos Morangos entendeu a referência. Peço desculpa. Sinceramente, eu não entenderia a referência, eu só sei isto do caso do pessoal da figuração e não estou a dizer isto como elogio, metade da personalidade do El Expresso que é ver Morangos com Açúcar. Agora não há parte, eu vi o oitavo episódio com a minha irmã há umas horas atrás e há uma cena que eu não vou espelar, obviamente, em que uma rapariga que namora vai ter com um gajo, aperta-lhe tipo os tomates e diz, eu não vou perder para ti, ou vou-te derrotar, ou vou-te vencer, e vai-se embora. Eu estava a pensar, imagina o que é que era um gajo que namora virar-se para uma gaja que lhe está a tentar roubar a namorada ou assim, e tipo, apertas-lhe a mama e dizes, ah, eu vou-te derrotar. Igualdade de género. A Olivia por momentos esquece como é que funciona o mundo do trabalho e fica chocada de ter pagado exames médicos, mas por sorte dela, o Miguel achou bonita e então comete um crime e deixa a ir embora sem pagar. Deve ser um hospital público. Ok, esta série tem problemas de continuidade, porque às vezes as pessoas estão onde deviam estar, ou às vezes já se conhecem, mas na verdade ainda não houve a nova cena deles se conhecerem. Eu não sei se este exatamente agora é um problema de continuidade, ou se eu sou burro. Esta cena não faz sentido, porque claramente a Olivia está a sair de casa com os irmãos, e os irmãos vão para a escola, e a Olivia vai para a escola também, obviamente. Mas se formos a ver o Miguel que recebe um reel da Gabi, e se formos ver a Gabi com o pessoal em Ibiza, o pessoal rico, o Beto, eles claramente dizeram que as férias ainda não acabaram. Ou seja, para onde é que a Olivia estava a ir? E aqui está o que eu referi há bocado, o Miguel está ótimo para a idade que é suposto ter, o Duarte está ótimo para a idade que é suposto ter, aliás, ele nem sequer tirou a camisola porque é impossível competir com o meu filho. Dava para ralar queijo nos abdominais do meu filho. E a Azul Castelo não ajudam, Duarte. Todos sabemos para onde é que estás a olhar. Hoje começam as aulas no Colégio da Barra. Os alunos antigos encontram-se com os novos. Mais um erro de vantagem da reprodução portuguesa. Mostram os alunos novos quando falam dos velhos e mostram os velhos quando falam dos novos. E é sempre uma grande citação. Não Fred, elas são menores de idade. Se ao menos tivesse havido um sinal. Se ao menos tivesse havido um sinal. Bom, hoje parece o momento perfeito para falar da coisa que mais me distrai nesta série. Eu não sei se isto foi a ideia da TVI, se foi a ideia da Prime, mas a Gossip Girl que temos aqui não funciona. Para quem não sabe, a Gossip Girl era uma série muito popular nos anos 2000, que rondava a história de um grupo de 5, 6 amigos, às vezes apareciam mais, às vezes apareciam, whatever, que eram muito famosos, muito ricos, e eram muito influentes no mundo da moda e no mundo da popularidade, whatever. A Gossip Girl funcionava naquela série porque apesar de ninguém saber quem aquela era na realidade, sabíamos e víamos como plausível ela saber aquele tipo de coisas porque tinha de ser alguém conhecido do grupo, tinha de ser alguém bastante próximo do grupo. Portanto, era credível. Mas aqui nos Morangos não faz sentido nenhum TVI. A Francisca, ou Kika como toda a gente lhe chama, interpretada pela agora crescida Beatriz Frazão, tem um podcast chamado Morangos com Açúcar, bastante original já agora, e ela faz exatamente o que a Gossip Girl fazia. Só que enquanto a Gossip Girl funcionava, a Kika não funciona. a Kika está a narrar por cima da série coisas que ela não tem forma de saber. Metam a Kika na margem sul durante 3 dias, a rapariga morre depois de abrir a boca. Aquele é o Santiago. E está-se mesmo a ver que é um mega influencer. Já agora, ninguém é influencer. Ali isso não interessa para nada. Depois disso, há umas menções de seguidores a sala, mas tipo não interessa absolutamente nada. O fucking Santiago é o bacana mais... Há uma coisa que é, quando se quer escrever uma personagem seja para um filme ou para uma série, o que seja. Imaginemos que vocês querem escrever que uma personagem é bastante corajosa. A pior coisa que vocês podem fazer é, escolherem que o método como vocês vão fazer isso é ter outras personagens a dizerem constantemente como ela é corajosa. O que vocês têm de fazer é demonstrar. Ou seja, terem constantemente as gajas todas a dizerem que o Santiago tem tipo as gajas todas na mão dele e que ele é um grande influencer. quando é tudo menos o contrário não faz sentido nenhum. O Santiago é um gaj maçudo é filho do diretor e ele fica por aí. O rapaz é Beto e não há ninguém atrás dele. E o gajas é tudo menos popular. Eu não sei onde é que vão buscar aquela ideia. E a mesma coisa que a Gabi que a Margarida Corsair a reperiga é a rainha da escola. Aonde? E a Gabi? É a rainha. E parece que está sempre a usar um filtro do Insta porque ali não há uma única falha. Estas não são aquelas películas que se mete no lábio quando se tem herpes. A Gabi tem duas escravas. A Pipa e a Emilia que fazem tudo o que ela manda. E mais uma vez como já referi estamos a copiar a Gossip Girl e agora é a Gabi a fazer de Blair que era uma das principais da Gossip Girl que era uma reperiga que tinha duas escravas também e que toda a gente queria ser amiga dela por alguma razão porque a Blair era fucking insuportável. Não só não faz sentido ela ter duas reperigas atrás dela com uma loira à Emilia que seria assim uma vez mais era uma fila enorme. E depois das introduções todas temos finalmente a plotline principal da série o romance triangular entre a Gabi o Miguel e a Olivia. Alguém quer saber? Não. Os conhece e vamos para a sala de aula e finalmente somos introduzidos aos últimos alunos só que não há mais outra depois no segundo episódio e whatever. Temos a Luana de Cabo Verde e temos Sancho e Puri de Espanha. A bacana chama-se Purificação. Olivia por outro lado apresenta-se e diz que é do bairro. Nan 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 nan. Aparentemente o Coja da Barra tem direto aulas de paddle o que eu não sei se é normal em Lisboa na margem de tudo nós temos um pavidão desportivo que fica com água no chão quando chove e o espaço lá fora todo descavacado porque nem, é pedra. Contudo aprendemos duas coisas nesta cena. Primeiro é que o Miguel anda a dar fruta à rapariga do surf uma personagem que não interessa absolutamente para nada e segundo é que a margarida costeira não consegue competir com a Madeleine Aragão. Portanto, a Gabi faz uma aposta com o Santiago há um acordo que o Santiago vai conseguir comer a Olivia em menos de uma semana o que é hilariante porque o Santiago falha espetacularmente. E lá está! Para comprovar as minhas queixas passamos então para a cena do balneário masculino onde o Santiago começa a fazer uma birra porque as raparigas querem comer o Miguel e não o querem comer ele. Mas eu ainda dou por mim a pensar porque é que eu gosto tanto da Olivia? Os meus pais faleceram há dois anos. Ela tem dedichos. Está explicado. Bora, bora, rapid fire. Então basicamente o que acontece a seguir é que a portuguesa, os espanhóis e a cabra vediana estão à procura da sala de aula não sabem naquilo é então eu voltei com o Duarte e perguntam olha Duarte onde é que é a sala de aula? Eu disse, ah eu sei lá em baixo. Então eles vão lá abaixo. Depois vimos o Duarte e o Santiago e dizer está feito. O que é que isto significa? Significa que os quatro cheiram as escadas foram para uma sala que obviamente não era uma sala de aula mesmo assim entraram fecharam a porta e ficaram fechados numa sala que começa a encher-se de fome. Agora, isto tudo porquê? Porque o plano do Santiago é esperar cinco minutos para depois abrir a porta e perguntar ah, ficaram fechados aí dentro e isto é suposto fazer com que ele pareça um herói aos olhos da Olivia e que ela vá para a cama com ele. Não só é um plano estúpido com uma fucking purificação e a morrente porque a rapariga tem asma mas nem é a pior parte. A pior parte é que os bacanas no dia a seguir foram os quatro à sala do Crómio bateram à porta que era para fazer queixa e isto acontece. O Duarte vai pagar pelo que fez. Eu acho que nós podemos explicar sem meter noms ao barulho. Como é que tu vais falar de uma situação sem explicar-me? Não sei Lana mas eu não sou Shiba desculpa. Olivia caralho! Minha querida amorosa atrasada Olivia eu sei que tu eu sei que tu tens síndrome de bairro. Tá no teu ADN a tua primeira cena ser eu não vou ser Shiba mas tu não estás no bairro tu estás na fucking escola a tua colega ia morrendo mas o teu pensamento é ah eu não vou fazer queixa não vais fazer queixa de quem não tens amigos estúpida. Literalmente uma pessoa do baixo que eu conheço uma vez contou-me que a avó dessa pessoa estava aí para casa né estava a abrir a porta do prédio e veio correr ter com ela porque estava a fechir da polícia e pede oh tia podes abrir a porta? E a senhora tentou não conseguiu a polícia chegou e apanhou o gajo e levou-o para onde quer que tenha sido não prendeu porque o homem estava solto depois mas vale e a senhora só ficou atrapalhada e não conseguiu abrir a porta não porque estava com medo do rapaz que estava a ir ter com ela mas porque queria salvar o rapaz de ser príncipe de polícia justificavelmente obviamente ou seja não foi uma cena de medo foi uma cena de ah eu tenho de ajudar este pobre rapaz o Duarte começou a ficar estressado que obviamente toda a gente sabe que foi ele que os mandou lá para baixo e está com medo que façam queixa o que já deveriam ter feito mas também que o Duarte foi mais um dos amantes da Carol agora imagina tens o sonho de entrar nos Brancos com Açúcar e quando finalmente consegues o papel dizem-te ok vais entrar nos Brancos com Açúcar e vais ser a puta do Colégio da Barra epá 5 horas são 5 horas por fim voltamos finalmente à festa inicial dos 20 anos de celebração do Colégio da Barra onde estão a passar imagens no ecrã de outras temporadas de Mangos com Açúcar como enunciado vai haver uma batalha de bandas para decidir qual vai ser a próxima banda que vai ser tão grande como os Desert que obviamente nenhuma e para fazer a comemoração dessa competição os Desert vêm ao Colégio da Barra para atuar agora a cena que mais me deixou triste é que não foi referida o motivo existente naquele universo da série para o devido não ter participado nos espetáculos do Desert quer dizer ele é um membro da banda porquê que ele não estava lá? porquê que ele não subiu ao palco? pá se calhar ele ainda está em digressão com os Anjos e ainda não voltou pode ser que para a semana já esteja disponível conseguimos ver que a Carol está a fazer de canga para alguém na casa de banho e vemos que alguém passa atrás dela de fundo e pronto aqui é o dito momento em que ela se despe e o vídeo é filmado não só o Chromio deixa bem claro que a pessoa que fez aquilo vai ser apanhada como desenro e encontramos com a Carol na praia sentada a chorar momentos antes de aparecer alguém a Olivia dá numa destupida sem motivo a falar mal a toda a gente e a Carol é dada como desaparecida e pronto este foi o primeiro episódio dos Novos Marcos com Açúcar então agora vão me perguntar Daniel o que é que achaste?